Às 9h14 eu vou proceder a chamada para a verificação do coro. Vereador Braulo Lara. Presente. Vereador Cleiton Xavier. Presente. Vereadora Luiz Gonçalves. Presente. Vereador Henrique Braga. Presente. Vereador Ramon Bibiano. Vereador Jorge Santos. Então, já registrei o horário às 9h14. Havendo coro regimental com a presença dos vereadores Braulo Lara, Cleiton Xavier, Henrique Braga, Luiz Gonçalves e Sérgio Fernando Quintar Valles, eu declaro aberta a 13ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da Pampulha, convocada de forma extraordinária para esta data e este horário. ordem dos trabalhos, comunicação de aprovação de atas não há, não prevista. Item 2, audiência pública também não prevista. Item 3, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento da comissão 11-24-2024 em turno único. Solicitação ou realização de oitiva. Finalidade, intimar representantes da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, para prestar informações sobre as ações de tratamento executadas e previstas que envolvam a Lagoa da Pampulha, especialmente nos termos do acordo celebrado com a PBH para regularização das ligações de esgoto que desagam direta ou indiretamente na Lagoa da Pampulha. A data é dia 4 de junho de 2024, nossa próxima reunião ordinária. Às 9h30, no plenário Helvestre Arantes. O requerimento de autoria de Javier Braulio Lara. Eu coloco em discussão. Eu acho que eu tenho que acrescentar aqui a intimação na condição de testemunha, né? Isso, na condição de testemunha. Ah, perfeito. Bom, já fica crescido aqui na condição de testemunha. Coloco em discussão. Eu passo a votação. Como vota o vereador Bralo Lara? De acordo. Como vota o vereador Cleiton Xavier? De acordo. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo. Como vota a vereadora Luiz Gonçalves? Eu voto é de acordo. Eu também voto pela aprovação do requerimento e fico mesmo aprovado à unanimidade. Agora, outros assuntos. Resposta a requerimentos e indicações da comissão. Ofício em... Número um. Ofício em resposta ao requerimento da comissão 1032 de 2024. De autoria do vereador Sérgio Fernandes Tavares. É um parecer, uma resposta da nossa procuradoria, da Proleg, parecer 66-2024. O remetente é o procurador-geral da Câmara Municipal de Belo Horizonte, doutor Fabrício Souza Duarte. E da procuradora-geral adjunta da Câmara Municipal de Belo Horizonte, doutora Emanuela Pilé de Barros Torres. Então, essa resposta, esse parecer, já se encontra publicado em nosso portal. Confere, Gisela? Vereador, já está publicado. Ah, perfeito. Então, fica o registro. Bom, outros documentos recebidos pela comissão. Um, documento, protocolo 1735 de 2024. Assunto, argüição de impedimento do relator, vereador Braulio Lara, para atuar na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pampulha, de autoria da senhora Ana Paula Fernandes Viana Furtado. Eu coloco em discussão. Bom, para discutir, eu já quero lembrar que nós já temos um parecer, que é exatamente o item anterior da pauta da nossa procuradoria, que nos dá subsídio e entendimento de que não cabe a aprovação desse requerimento apresentado pela senhora Ana Paula. Deixa eu ver aqui. Obrigado, Sérgio. Eu só coloquei aqui no chat a conclusão do parecer da Proleg, caso o senhor queira ler. Mas o senhor também, se eu quiser ler algum trecho do parecer da Proleg, mas aqui é só a conclusão para o senhor, mas o senhor fica à vontade. É só a título de informação. Eu já te agradeço, Gisela. Eu vi aqui, eu estava exatamente abrindo o chat, eu vi que você postou, eu te agradeço por isso, eu vou fazer o registro. A conclusão do parecer nos traz. A luz das considerações expostas, acima, responde-se aos questionamentos da seguinte forma. A. Entende-se que não são aplicáveis às comissões parlamentares de inquérito os casos de impedimento ou suspeição previstos no artigo 252 e 254 do Código de Processo Penal. B. A decisão sobre o pedido de impedimento do excelentíssimo vereador, relator, consiste em ato interna córpias. Bom, com esses fundamentos, então, eu mantenho a discussão, mas já faço o meu encaminhamento pela rejeição do requerimento. Continua em discussão. Bom, mais ninguém querendo discutir, eu passo, então, à votação. Vereador Sérgio, aí o senhor pode encaminhar, sim, se é favorável ou contrário ao impedimento que foi levantado. Na verdade, não é um requerimento, é um documento, porque foi trazido por uma cidadã. Então, aí o senhor encaminha pelo favorável ou contrário ao impedimento. Perfeito. Obrigado, Gisele. Então, nós vamos encaminhar, nós vamos, então, votar favoravelmente ou contrariamente ao impedimento ou suspeição do vereador Braulio Laro. Então, o meu encaminhamento é que a gente vote contra esse impedimento, não acatando a solicitação da cidadã, da senhora Ana Paula. Eu coloco, então, em votação, como vota o vereador Braulio Laro. Contrário. O vereador Braulio Laro não vai poder votar, porque é justamente o impedimento sobre ele. Ah, desculpa, então, desculpa. Perfeito. Então, tá. Como vota o vereador Cleiton Xavier? Contrário. Como vota o vereador Henrique Braga? Contrário. Como vota a vereadora Luiz Gonçalves? Contrário. Eu também voto contra o impedimento por suspeição do vereador Braulio Laro e declaro esta decisão à unanimidade dos presentes. Podemos encerrar, Gisela, ou mais? Tem mais alguma coisa? Não, não tem nada na pauta, a não ser que os vereadores queiram discutir alguma coisa. Eles ficam, se eles fiquem à vontade. Tá, eu indago aos meus nobres pares, se mais alguém deseja fazer alguma consideração. Presidente, só para uma consideração final, por favor. Na próxima semana, então, nós teremos a oitiva da Copasa. E agradeço, obviamente, a confiança de todos, porque o trabalho dessa CPI, que é um trabalho transparente, é um trabalho em prol da cidade. E a gente sabe que, enquanto nós fazemos perguntas, tem pessoas que insistem em manter o silêncio. A gente precisa, na verdade, de respostas e encaminhamentos reais para resolver o problema da Lagoa da Pampulha. Muito obrigado a todos. Vereador Braulio, eu acho que é, acredito que a minha opinião seja unanimidade entre os membros da comissão. Nós todos reconhecemos o senhor uma competência e uma seriedade muito grande na condição dos trabalhos na relatoria dessa CPI. Então, o senhor tem todo o nosso apreço, toda a nossa admiração, todo o nosso apoio. Eu conte com ele sempre. Obrigado. Bom, mais alguém deseja se manifestar? Então, às 9 horas e 23 minutos, nada mais havendo a ser tratado, eu declaro encerrada essa reunião. Agradeço a todos, em especial agradeço a nossa assessoria, que está aí na Câmara, nos dando todo o apoio. Muitíssimo obrigado a todos e um bom dia. Muitíssimo obrigado a todos. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigado.